Não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Se amarrada eu não quero, se amordaçada eu não quero, se esquecida eu não quero. Fumo, tenho poucos amigos, tenho quase nenhum, não é verdade? Se você não vai gostar de mim, eu também não vou gostar de você. Em algum lugar, distante, eu tenho um coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.